Música Boas pessoal daqui é o Rice e sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V Hoje o vídeo que vos trago é o 30º episódio da série Pinturas Mod Pois é chegámos às 30 pinturas bem originais aqui no canal E como tal eu decidi trazer o novo amarelo Visto que uma das pinturas que teve mais sucesso nesta série Foi o mesmo amarelo neon no episódio número 11 E como desde aí eu nunca mais trouxe outro tipo de amarelo Chegou a hora de vos mostrar a pintura a que eu dei o nome de amarelo limonada Esta cor é secreta e apenas disponível através da alteração do RGB de comando Portanto se vocês forem ao Los Santos Customs normalmente Não vão encontrar esta cor lá disponível Para saberem como se faz isso está sempre um link na descrição a explicar tudo Mas de qualquer maneira se por acaso vocês pertencerem ao comando Stance Nation de Portugal Esta pintura vai estar ativa nas próximas semanas Por isso basta entrarem no online e irem à Los Santos Customs Já na Los Santos Customs basta irem então às pinturas E tanto na cor principal como na secundária vocês vão colocar Obviamente a cor de comando Já em relação ao perolado isto vai ficar um pouco ao vosso gosto Porque não vai fazer muita diferença Mas aqui no meu caso eu escolhi o azul ultra Porque achei que ficava muito fixe Esta cor tanto vai ficar brutal num desportivo Como é aqui o caso do novo Entity XXR Como também em carros clássicos Porque é um amarelo mais virado para a cor pastel O que fica sempre bem em carros também mais antigos Portanto isto é uma pintura que vai ficar épica em dezenas de carros do jogo E principalmente em muitos dos carros novos que estão a sair neste DLC E pronto pessoal por fim fiquem com o habitual mini showcase Que eu sempre faço Para vocês verem esta pintura mais ao pormenor Por hoje é tudo Daqui foi o Rai Espero que tenham gostado Se gostaram deixem o like Deixem o comentário Subscrevam o canal se ainda não subscreveram Partilhem com os vossos amigos E até ao próximo vídeo Over And Out E até ao próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho